Eu quero descobrir qual o caminho Que me leve ao paraíso dos teus braços Que me leve ao acorchego do seu colo Envolvido em carícias sem cansaço Eu tenho que achar O caminho mais secreto do seu coração Derrubar sua muralha de concreto Impludindo em pedaços de paixão Me deixa entrar em sua vida Feito moleque e travesso Use e abuse e me tire do avesso Te mostrarei de verdade o que é viver Me deixa entrar na sua alma Para ler seus pensamentos Fazer de cada encontro os melhores momentos Eu te garanto que não vai se arrepender Eu quero me envolver até o pescoço Com esse amor que eu acredito não ter fim Até que a minha carne virou Sou seu escravo, faça o que quiser de mim Eu tenho que achar O caminho mais secreto do seu coração Derrubar sua muralha de concreto Impludindo em pedaços de paixão Me deixa entrar em sua vida Me deixa entrar em sua vida Feito moleque e travesso Use e abuse e me tire do avesso Te mostrarei de verdade o que é viver Me deixa entrar na sua alma Só para ler seus pensamentos Fazer de cada encontro os melhores momentos Eu te garanto que não vai se arrepender Me deixa entrar Onde eu te garanto que não vai se arrepender Existe o cara e o que você acha Que eu acredito não vai se arrepender